Aqueles dias eram tão adoráveis, estes dias também são muito adoráveis. O dia quando o Baba estava conosco e o dia quando o Baba ainda está conosco. Versões elevadas de Baba e Dada. Os seis duplos estrangeiros estão se movendo adiante na expansão do serviço. Vocês têm amor pelo Pai e também por fazer serviço. Serviço significa servindo a você mesmo, assim como servir a todas as outras almas. Primeiro é você mesmo. Porque somente aqueles que criaram seu estágio podem remover muitas outras almas das suas situações difíceis. Sucesso no serviço é o estágio de ter o equilíbrio de servir a si mesmo e outros. Nunca diga. Eu estava muito ocupado fazendo serviço e foi por isso que o estágio do meu registro se tornou frouxo. Se você ganha álcool de um lado e perde do outro lado, o que você economizou? Portanto, assim como o Pai e você estão combinados, o corpo e a alma estão combinados. E a sua forma vítima do futuro está combinada da mesma forma. Permita que o serviço para você mesmo e o serviço para todos os outros seja combinado. Não o separe. De outra forma, você teria que fazer mais esforço e receber menos sucesso. Seria incompleto. Música Obrigado. Estou sempre com vocês. Estou sempre com vocês. Ou, Mariada Pochotan, sempre pleno. Vocês são Brahma Kumars, mas, enquanto conhecendo os códigos de conduta do clã Brahmin, tornem-se Mariada Pochotan, de tal forma que cada pensamento seu crie um impacto na atmosfera. Aqueles que estão plenos nunca falham. O sinal de quem está pleno é que nunca terá sentimentos ruins. E, em segundo lugar, nunca falharão. E, em terceiro lugar, não terão falhas, defeitos. Om Shanti. Bem-vindos ao Yacht Paribar. Hoje é o dia 3. Mariada Pochotan. Sempre plenos. Sempre preenchidos. Vamos ouvir agora o Arrini Jitia. Om Shanti a todos. Om Shanti. E, então, tendo boas experiências, prestando atenção nas Mariadas, definitivamente sentimos alguma melhora. Agora, se você estiver um pouquinho preguiçoso de manhã, não, 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 tenho que acordar no horário, sentar de forma apropriada. E, então, o Baba está dizendo que o que você estiver fazendo deveria ser um serviço completo. E, enquanto servindo outros, o eu deveria ser servido. E, enquanto servindo o eu, você será capaz de servir os outros. É muito, muito importante. É isso que chamamos de Dharna. Se você tiver só conhecimento, mas não tiver Dharna. Isso, o conhecimento se torna mais como uma informação. O conhecimento é o que você dá, é compreensão, sabedoria. Mas, mudar para Yoga, eu também tenho que ter isso, e Dharna e serviço. Porque eu estou na jornada também, eu tenho que me tornar perfeito como o Baba e reivindicar a minha herança. Servir outros são ações elevadas, mas eu também tenho que ter elevado. Então, devemos olhar isso, refletir. Estou certa que estamos fazendo isso, mas, prestar atenção, vai nos ajudar a ser mais consistente no nosso humor, na nossa natureza, no compartilhar com outros, fazer o que estamos fazendo. e ser mais consistente. E é tão bonito saber como permanecer pleno ao seguir todas as mariadas. Isso significa que às vezes sentimos falta de poder, de qualquer poder, de tolerância, de amor. Então, se eu estou ganhando poder, onde eu estou perdendo poder? Deve haver um vazamento. E eu sei agora que por causa da consciência de corpo, muitas vezes quebramos algumas mariadas. mariadas muito, muito simples. Eu me lembro que começamos a ir a Madhuban, especialmente os duplos estrangeiros. Então, muitas vezes, um irmão, uma irmã, estariam andando ao redor do lago. Então, Dadi Prakashmani costumava dizer, costumava dizer, quando virem alguém junto, qual será o primeiro pensamento? Ah, pode ser um namorado, uma namorada. Então, diz que esse triste seria de consciência de corpo. mesmo que você dissesse que não tinha nada. Esse é um código social de conduta. Então, como deveria ser? Então, Dadi falava que mais um irmão ou uma irmã deveriam estar juntos. e eles podiam perguntar o que tem de errado? Não há nada de errado, mas poderia acontecer. Essa é uma coisa. O Nama Shantadad, uma vez, estava sentada e um guru veio e disse, nós somos almas, então, eu posso sentar junto com você. E Nama Shantadad disse, não, sente-se na frente. E ele disse, não, nós somos almas, sim, ela disse, mas estamos no corpo e aqui somos irmão e irmã. E existe a mariada sobre esse relacionamento. E levou um tempo, ele estava sendo desafiado, nós somos puros, somos almas, e o que tem, então, segurar sua mão, Dadi disse, não, você não pode segurar minha mão. Ele estava um pouco incomodado, mas ela era muito disciplinada. E ele disse, somos almas, satopradam, e ela disse, estamos no corpo e os corpos não são satopradam, eles ainda são corpos impuros, mesmo seguindo pureza, os elementos ainda não estão impuros. Então, hoje, por causa de vírus, temos que ter essa distância social, por causa de um vírus. Então, qualquer vibração, qualquer consciência de corpo. Tente olhar e ver se seguimos as mariadas de forma completa, de forma precisa. São mariadas muito, muito simples sobre comer, sobre sua vestimenta. e isso vem devagar, mas tudo isso é mariada, são as mariadas de vários tipos. Então, seguimos as mariadas e permanecemos plenos, preenchidos. E quando estamos plenos, não fracassamos. de outra forma, às vezes, não sabemos como lidar com certas situações, e então fracassamos. Mas quando não estamos preenchidos, plenos, então, estamos como que vazios. e então, de repente, naquela, naquele vazio, você pode sentir pequenas coisas, pode se sentir humilhado, podem haver vários tipos de humor que afetam a sua mente. Então, porque eu deveria perder o meu estágio? É muito, muito importante, não permitir essa oscilação. Baba diz, imperecível e imóvel e estável. Há duas coisas. Emocionalmente, temos humor, e nisso somos afetados. E existem as situações, circunstâncias internas internas ou externas, mas temos que ir além de tudo. E a terceira coisa é o defeito, a falha, a marca, ele brilha, o diamante brilha. e é um diamante que tem que estar completamente brilhante, sem fraqueza, sem falhas. Então, é importante seguir as mariadas, ouvir a mule com amor, com atenção, com quando eu penso que o meu professor, meu pai, meu sátikuru está falando comigo, meus pais supremos, baba, estão falando comigo. e nisso ele está expressando seu amor e ele está sustentando a alma. Então, o amor e o sustento do pai só pode ser experimentado através da mule. E durante o dia todo, quando você pensa sobre o que Baba falou hoje, o amor emergirá. E o amor é sentido, a experiência me disse, hoje Baba me disse isso. Tal pessoa falou isso, o outro falou aquilo, não pensamos nisso. Mas, eu agora penso no que meu pai falou nesta manhã. você vai ver que um aluno fala do estudo e do professor tantas vezes num dia. Hoje, meu professor falou isso, meu professor fez aquilo, e nós temos a sorte de ter o mesmo pai supremo que vem dar o conhecimento, o oceano de conhecimento. Ele nos torna dignos, filhos dignos, e o kalpa todo também. Nosso conhecimento e pureza continua até o último nascimento. E então, ele se torna um satguru. Ele não só dá bênçãos, mas vocês sabem, que todos os príncipes princesas, a família real, eles são enviados a gurus. Porque quando você aprende diretamente de um guru, é diferente de aprender de outros locais. Eles aprendem com as escrituras, livros, mas aqui Baba é o pai professor e satguru. Ele nos ensina, imagine, essa é a nossa fortuna. Certo? Então, quando a Muli é lida, ouça a Muli. eu não consigo ouvir, eu escrevo, mas enquanto você escreve, você pode perder dois, três pontos. Dajitjanki contou que ela costumava anotar, mas Baba disse, não, você olhe e ouça. Baba costumava olhar todos e todos olhavam para Baba. Baba dá exemplos que se uma boa audiência está na frente e se houver uma dançarina, a dançarina dançará com muito entusiasmo, mas se todos olharem para baixo, enquanto ouvindo a Muli, mesmo na aula, mesmo na aula, não é? Não é para você olhar para baixo, isso não deveria acontecer. vocês deveriam olhar e ouvir a Muli de forma apropriada e sentir o amor do pai, o amor do professor, a bênção do guru, ouvir a Muli, nem mesmo as suas interpretações pessoais, você pode revolver depois aqueles que lêem a Muli, dizem algo depois de ler a cada duas linhas, a cada duas linhas eles param e fazem um comentário, mais isso não deveria ser no início da Muli ou no final da Muli sim, conversar, mas só leiam e ouçam a Muli. Penso que isso é muito, muito bom. e depois disso você pode fazer anotações, tem muitos pontos para anotar como deveríamos explicar da maneira como o Baba explica, vocês também deveriam explicar, mesmo numa palestra, menos numa palestra eu digo o que Baba disse. Deus é a verdade. Isso porque Ele está nos ajudando, nos guiando na nossa jornada. Ele fala todos os dias, de outra forma, Ele falaria uma vez e diria agora vocês estudam. Todo Tim Madhuban eles querem a certeza de que todos recebam a Muli todos os dias. Vocês receberam a Muli? Na Índia, eles mandam pelo correio as Muli, mas aqui também recebemos as Muli todos os dias. Todo dia, cada duas semanas recebemos as Muli, mas elas são para todos os dias. Baba costumava gostar que seus filhos lessem e estudassem a Muli de forma apropriada. Isso se torna a sua sabedoria. O seu poder de discernir está baseado na Muli. senão você não poderia discernir e decidir. Vocês devem estar baseados na verdade, em xerímate de Baba, nas direções de Baba. Se não for feito isso, vocês se perdem. Se as direções não estiverem corretas, vocês se perdem. Então, entendemos as direções e então podemos ajudar outros a decidir e a seguir as direções dadas. Não é um tempo longo. O que tivermos de tempo? Parte de Baba Sakara acabou, de Aviak de Bactada também acabou e estamos num outro momento. Então, o tempo que tivermos toma em benefício total. usando os recursos, a fonte de se tornar a personificação desse conhecimento. Prestar atenção total enquanto ouvindo as versões elevadas de Baba, a doce Muli. Om Shanti. Om Shanti é a família da Thailand. Vocês estão sentados como cisnes sagrados. Cisnes sagrados num trono real. Muito, muito feliz de ver vocês todos. Eu recebo o amor especial de Baba por cada um de vocês. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Obrigada, Gigi. Gratidão, Gigi. Mariada, Puxotan. Mariada, Puxotan. Sempre plenos. Vocês são Brahma Komash, mas enquanto conhecendo os códigos de conduta do clã Brahmin, tornem-se Mariada Puxotan, de tal forma que cada pensamento seu crie um impacto na atmosfera. Aqueles que estão plenos nunca falham. O sinal de quem está pleno é que nunca terá maus pensamentos. Em segundo lugar, nunca falharão. E em terceiro lugar, nunca terão falhas ou defeitos. Hoje é sábado, vamos ter a nossa conversa. Muitos assuntos, muitas perguntas. Pedimos ao irmão a jornada viagem. Então, são as doces conversas. Bem-vindo, querido irmão Eric. Todos. Bom, chante aviá que te parivá. E a querida, 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 Mohini Didi. Então, bom estar aqui com você outra vez, todos os sábados. Estou tão feliz que você continuou nesse tema da Murli. Penso que muitos estão sentindo a mesma coisa. Estamos aumentando nosso amor pela Murli de Baba o tempo todo. tem um ponto, uma apreciação pela Murli do que se torna combinado com o reconhecimento de Baba, o amor por Baba, a nossa motivação e entusiasmo para se tornar como Baba. Eu penso que a Murli tem redesenhado o nosso intelecto, tornando a nossa vida bonita. A Murli tem nos dado acesso a Deus, a Baba, nos faz entender quem ele é, 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 tocante, é um tópico muito bonito. Penso que não vou se cobrir tudo, teremos a Murli parte 1, parte 2, parte 4. Tenho certeza que você não perde uma Murli. Eu peguei a minha calculadora e você sabe quantas Murli você leu na sua vida para mim? Quantas vezes você leu as Murli? uma por dia, exceto quando o Babdada vem, quando começamos a calcular os números, vem no mínimo 23 mil Murli. Todo dia tem os pontos para absorver, receber e tomar é diferente. Eu gosto quando falamos e quando há mais foco, mais atenção e vai ficando melhor e melhor e mesmo para mim mesmo. Ler é uma coisa, revisar é outra coisa, mas quando nos tornamos a personificação, mama dizia, ouça e torne-se no mesmo momento e não mais tarde. Baba quer que enquanto ouvindo, não usar a mente do intelecto, somente ouvir e absorver, somente entender. Quando o Baba diz que o conhecimento é ouvir e a alma ser sensível, sensata, eu sinto que sim, é necessário atenção, incluindo a mim mesma. Todos nós são muitos, muitos pontos, não vamos conseguir ver todos, mas eu gostaria de saber muitos meses atrás tivemos diferentes sessões sobre shirimat, quando falamos de mariada, você pode redefinir a diferença entre shirimat, princípios e mariadas, e também sobre o sistema e Bhavana, mas se pudermos falar sobre princípios mariadas e shirimat, qual seria a diferença entre os três? Princípios são mais para o estilo de vida? Quais são os princípios, qual é o estilo de vida que eu tenho? E também poderia ser, vamos dizer, eu tenho o princípio da honestidade, então eu decido baseada naquele princípio, o que eu vivo, quais são os tipos de princípios que eu tenho. Shirimat é algo muito pessoal, no sentido de entender as contas kármicas, de interagir com outros, lidar com os outros, desempenhando ações. ali, o Shirimat é requerido. Mariadas são como um comportamento de realeza, mesmo ao ter a Meritvela, a Moli, mas querendo que aquilo também seja bom, então há um código de conduta quando eu olho para alguém, para onde está indo o meu triste, será que ele está indo em direção ao corpo? A Mariada diz que eu deveria somente olhar para a alma, essa é a Mariada, ou a Mariada poderia ser de palavras sobre palavras, muitas vezes usamos palavras muito lógicas, eu fui muito treinada em relação às palavras, porque poderia haver muito amor espiritual, mas se as palavras são comuns, essa intimidade poderia mostrar consciência de corpo, então é muito comum nesses dias dizer algo assim, mas não falamos na vida brahmin, eu estou dando um exemplo, o que traz a consciência de corpo, a atitude no mundo, também não é considerada Mariada, fazemos comentários sobre outros, e isso não é Mariada, a nossa Mariada é falar sobre versões elevadas, sobre especialidades, assim, eu vejo princípios Mariadas e Shirimati, eles parecem iguais no sentido de seguir princípios Shirimati, mas o Shirimati tem uma direção mais pessoal, mencionamos que depois disso, se alguém vai a Madhuban para encontrar Baba, e perguntamos se eles seguem os princípios ou deveríamos perguntar se eles seguem as Mariadas, primeiro, dizemos princípios, você tem boa companhia, segue Brahmacharya, tem se alimenta de comida pura, esses são os princípios mais importantes, mariadas, então, príncipes, esses Shirimati são diferentes, a Muley tem muitos pontos entretenedores, eu já estive numa aula em Indy anteriormente, eu lembro quando Daddy Janky vinha para a aula para Muley, e ela movimentava as cadeiras, rearranjava a sala, o que levava um tempo, ela parava um pouco, e o sistema mudou muito, as Muley são no Zoom, muito frequentemente temos mais gente no Zoom do que presencial, você gostaria de arrumar, organizar também o Zoom? O que Daddy Janky costumava fazer, nós nos sentávamos de tal forma que você poderia ver todos, e não é que um fique sentado atrás do outro e não dá para enxergá-los, então a Daddy arrumava de tal forma, deveria ser tão real, as pessoas deviam estar sentadas de maneira apropriada, e em segundo lugar, no Zoom, como eu disse, a Muley tem que ser escutada, sente-se apropriada, no local certo, com a vestimenta certa, mas muitas vezes as pessoas estão de pijama, com uma xícara de chá na mão, mas não dá para se considerar presente na sala, e se a sala é uma sala, você deveria estar sentado nessa sala, para ouvir a Muley, mesmo no centro, alguém pode fazer algo assim, estou ouvindo a Muley, mas estou tomando algo, vamos tomar um chá, começar a ouvir a Muley, mas isso não é certo, você está na sala de aula, penso que aqueles que estão no Zoom também, devem ter isso em mente, que eles estão na sala de aula, se não tiverem essa disciplina por 45 minutos, uma hora, eles podem então abrir suas câmeras, ouvir a Muley na aula, como um aluno, e praticar as Maríades, então, tanto na sala de aula, como no Zoom, deveria ser o mesmo. você mencionou mais cedo hoje, ouvindo as Maríades na sala de aula com a Muley, quando estamos estudando sozinhos, quando estamos lendo a Muley, então, quantas linhas deveríamos ler antes de fazer um comentário? Mas, às vezes, acontece de ler a Muley de forma corrente e as pessoas ficarem sonolentas. muitos anos atrás, eu ouvia a Muley em Pisfilhas e se fazia algum comentário, algo que fosse entretenedor era falado e isso era bom de forma que mantinha todos atentos. Então, como deveria ser feita a leitura da Muley? Eu penso o link, essa corrente não deveria ser quebrada. Vamos dizer que Baba mencione uma história. Havia um tempo nesses dias nós... Eu digo, no final vamos comentar sobre a história. e os Brahmins mais antigos querem ouvir a Muley. E se alguém fica sonolento, eu penso que alguns podem dormir. Muitos escrevem para nós e dizem podemos ouvir a Muley através de um instrumento sem interpretações ou sem histórias. Alguns escrevem perguntando. Eu aprecio quando há uma fluidez constante da leitura da Muley. A Muley Madhamban veio em primeiro lugar. A irmã que lia a Muley eu entendi que não fazia um comentário, mas lia a Muley direto especialmente em Madhuban às oito horas da manhã tudo deve iniciar os departamentos e tudo mais. Então, eu sinto que o momento mudou. Tentar ler de forma que toque um só. não só para você, mas para os outros que esteja, que você esteja lendo a Muley cheia ou cheia de entusiasmo e então ninguém dormiria. Qual seria a mareada para aquele que está lendo a Muley? E quem lê a Muley? E alguém pode dizer na aula porque eu não posso ler a Muley? Porque não lê a Muley? Mas existe mareada para quem vai ler a Muley? Sim, claro. Havia um momento quando Daji lia a Muley todos os dias e depois, por causa da sua saúde, Daji Janky. Então, geralmente esperavam que o instrumento principal lesse a Muley. alguns não vão saber não vão praticar também. Então, isso é parte do treinamento também. Então, primeiro, os negocios têm uma chance. Mas uma coisa que eu ouvi em Peace Village foi que existem duas coisas. Aqueles que não perdem a Muley deveriam ter uma chance. E a segunda coisa é que seja pontual, que tenha uma vestimenta correta, que ouve de forma apropriada. Então, temos que ver. Às vezes, eles não se sentem sustentados a ouvir a Muley. Talvez seja a vibração. Dizem, não quero ouvir a Muley com uma determinada pessoa. Então, se você estuda de forma regular, se você é um exemplo, deve ser assim para ler a Muley ali na frente. Isso seria mareadas. Isso é o que eu ouço de uma forma geral. Os alunos na sua frente. Há algo que incomode você, algo que deve ser mudado, que não é correto no momento. Havia um momento que eu ficava, mas agora não. Eu fico focada na Muley agora. Uma vez em Harmony House, eu estava lendo a Muley, e uma alma vinha todos os dias, e me veio o pensamento. Onde está ela que não estava ali? e depois ela chegava. Então, eu percebi sobre a minha própria concentração. Então, as vezes, se você enfatiza uma sentença em relação a alguém, as pessoas percebem. Então, eu leio a Muley numa consciência muito pura. Uma vez, Daji Jank disse algo, e eu disse, Daji, você dá a aula, leia a Muley com uma consciência muito pura. Se não, diferente disso, ela dizia que o conhecimento puro é o conhecimento puro. Isso me ajuda a não manter ninguém, nenhuma impressão, nenhum hábito para não estar apontando ou sublinhando, mas para mim, eu digo internamente, eu devo fazer mais isso, devo prestar mais atenção, mas fisicamente esteja com baba tem amor pela Muley e eleia Muley, e aí há um grande efeito sobre as almas. Quando você falou sobre anotar a Muley, muitos anotam, são pontos poderosos que queremos anotar, ou às vezes são anotações eletrônicas, você mencionou, quando baba lê a Muley, então devemos prestar atenção, e aqueles que tomam a essência ou outros pontos, isso não é aconselhável? quando eu escrevo os pontos, depois de duas, três sentenças, eu acabo perdendo o que vem em seguida. Dati Djanghi costumava escrever e Brahmabhava disse, não, quando eu estou ouvindo a Muley, na frente de Baba Saka, ele nunca olhava para baixo em nenhum momento, havia atenção total em Baba, Steve Baba está falando comigo, então me lembro daqueles dias, e é verdade, quando você ouve a Muley, você quer anotar um ponto ou outro, mas você perde outros, então, primeiro ouça, e imediatamente depois, você escreve, você pode escrever, o ideal seria isso, mas, agora, as pessoas têm uma cópia em papel nas mãos, e muitas vezes estão também lendo no telefone e ouvindo, então, estão olhando o telefone em vez de olhar o instrumento que está lendo a Muley, uma cópia da Muley, é bem diferente, a sua experiência e a experiência dos outros, e quando a Viagra de Muley, também estava falando da Muley, hoje, na Muley, eu podia sentir que você tinha tal bave nele elevada, e havia essa consciência de que Brahma Baba estava lá, eu sei que a vestimenta é apropriada, estar sentada de forma real, dar atenção para o professor, ter essa consciência, será que perdemos essa consciência em algum lugar? o comportamento não está ali, então, precisamos consertar o comportamento ou a consciência, começando com a consciência e depois sem comportamento, enquanto ouvindo a Muley, sempre se lembre, Deus está falando para mim, Baba está falando essa Muley, quando Baba diz ouvir a Muley, porque há uma meditação curta antes da Muley, para criar a consciência de alma, quando você está na consciência de alma, você pode absorver a Muley, mas hoje em dia são pontos, há pontos novos, são importantes, mas é mais consciência, experimentar a Muley, sentir a Muley e se tornar aquilo, tudo isso pode ser feito se tivermos a consciência apropriada, sente-se de forma ereta, apropriadamente, no ambiente correto, com a vestimenta correta, o quanto você puder fazer, se a pessoa tem que ir para o trabalho, está bem, usar outra roupa. às vezes algumas são apoiadas a coisas certas, também a maneira de fazer que se tornam dogmáticos, em vez de estar conectados com Deus. Muitas vezes, não temos a roupa apropriada, em algumas cidades, se usamos corta-pijamas, corta-pijamas, na redondeza, em Paris, uma vez disseram, não venha com branco, vestido branco, tivemos problemas com a vizinhança, isso foi antes, mas o comportamento mais elevado, no conforto que vivemos hoje, as pessoas podem ter que ir ao trabalho depois, o corta-pijama é considerado um pijama para a noite, mas as pessoas se vão trabalhar, podem vir com roupas claras, depende, eu sinto que é muito real, de realeza, muito espiritual, muitas vezes tenho que ir diretamente para fazer um exame no laboratório, então, se extermine, nos olha, e vamos e olham para nós lá no local para fazer os exames e aí começa uma conversa porque as pessoas ficam curiosas, porque dizemos que viemos da meditação, roupas escuras, não, mas vocês podem usar roupas claras, você parecerá real, depende, do quão longe você quer ir, você tenta fazer o seu melhor, o que você pode fazer para estar confortável no seu ambiente, e uma pequena, pequena pergunta, às vezes, eu passei por uma fase muitos anos atrás, eu estava reagindo aos molhos sacar no ocidente, essas histórias de Vishnu, de Krishna, e todas essas histórias que são contadas, talvez para a próxima semana, como se apaixonar pelo amulho, sacar, são seus memoriais, não é de ninguém mais, mas seus, nós somos aqueles, são nossos memoriais, então, dentro do ciclo, dentro da história, o meu nascimento, o renascimento, e essa é a minha realidade, então, a adoração agora, então, posso entender, às vezes, penso que as pessoas relacionam não mais do que antes, no último ano, tomamos as deusas por nove dias, e agora estão pedindo para fazermos algo mais, e olhando todos os vídeos, isso tudo leva muito tempo, mas é o seu próprio memorial, e se perceber isso, tem um sentimento diferente. Ok, eu contei quantos Merle's que estamos lendo, mas eu não contei quantos tolis que estamos comendo, então, eu não sei exatamente quantos molhos eu tenho lido, e também não sei quantos tolis eu já recebi. Estávamos adorando ganesh? lendo, sempre há uma bandeja de ladus na frente de ganesh, hoje oferecemos para baba, esse é o tolis de ladu, oferecemos a baba, todos vocês são ganesh, amamos ladus, gratidão, Gigi, vamos continuar a nossa conversa, nosso bate-papo na semana que vem, ok? você ainda tem flores, elas estão desabrochando para você todas as semanas, eu converso com os meus jasmins, para que tenha sempre um bonito para te mostrar, para te entregar, você pode sentir a fragrância no Zoom também, sim, gratidão, boa noite. Boa noite. Boa noite.